Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Gustavo Gaia nesse domingão. Já quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa o joinha também que ajuda bastante no engajamento do vídeo. Aqui na plataforma estava ouvindo algumas pessoas, vendo alguns vídeos do negócio, né? Está se estreitando, gente. Está se estreitando, o Brasil vai entrar num cenário preocupante e nesse cenário eu acho que o Barbudinho não vai suportar, né? A gente viu ali em fevereiro, já tinha sido gasto 50 bi. No ano anterior, mais de 200 bi, já tinha sido o maior rumbo da história do país. A gente esqueceu o que aconteceu ali em 2020. Então, o cenário é caótico, né? O papel das emendas vai acabar, vai chegar um momento que não vai ter como mais liberar a emenda. E aí é a hora que o Barbudinho vai rodar. Há não muito tempo, o mundo inteiro, não só o Brasil, enfrentou um evento que destruiu a economia de todos os países. Tivemos que fechar as portas dos estabelecimentos, as pessoas foram proibidas de trabalhar, milhões de pessoas perderam seus empregos, a produção caiu para quase zero no mundo inteiro. A pobreza aumentou como nunca havia aumentado no período tão curto de tempo. Estou falando da pandemia. Nada foi tão destrutivo para nenhum país do mundo quanto a forma que os estados, os países, os líderes políticos decidiram enfrentar a pandemia. Jogando o povo na miséria, destruindo as suas economias. E vão levar décadas para a gente resgatar o prejuízo daquele período. Só que aí o Brasil, que foi o país que mais acendeu a uma posição de superação da pandemia no governo Bolsonaro, agora está enfrentando um outro evento tão destrutivo ou mais que a pandemia. O único país do mundo que está passando por essa dificuldade. E qual evento é esse? O que pode ser tão destrutivo quanto mandar fechar todas as lojas, todas as empresas, todas as indústrias, proibir as pessoas de irem trabalhar? O que pode ser tão prejudicial quanto isso? Bom, até a extrema imprensa já está entendendo. Lula tem déficit quase igual ao da Covid, mesmo sem pandemia. Vou falar nisso? Vamos lá. Chances do déficit dominar ultrapassar ao registrado na pandemia é grande. Gastos que o Rio Grande do Sul piora a tragédia das contas. Quero mostrar para vocês alguns gráficos, tá? Você olhar aqui onde tem esse símbolo aqui, a pandemia. Está vendo esse vírus aqui? Aqui foi período da pandemia. Nesse período, o Brasil alcançou um déficit de 87,7% do PIB. Pois o Brasil, em um ano, preste atenção, de dezembro de 22 a março de 24, já conseguiu aumentar o PIB em 5%. O déficit do PIB em 5%. Agora, o pior é esse aqui, o déficit nominal subiu 380 bilhões em um ano. Isso aqui é o gráfico mais assustador que eu já vi e esse gráfico deveria ser o bastante para que nunca mais uma nação deixe a esquerda chegar ao poder. Você está vendo esse pico aqui embaixo? Esse aqui foi o período da pandemia. Esse aqui foi quando o Bolsonaro destinou fundos para todas as prefeituras e todos os estados para poder não deixar colapsar de vez o nosso país. Oferecendo ali auxílio emergencial, oferecendo dinheiro para a saúde para todas as prefeituras e estados do nosso país. Ali o dinheiro foi despejado para salvar vidas. E o que aconteceu? Logo na sequência, nós conseguimos fazer a recuperação em V, que é essa ascensão que você está vendo aqui, a recuperação em V. Então, a gente já começou a diminuir o desemprego, diminuiu o Brasil, cresceu mais que a China. Aí aqui, bem aqui, entra o Lula. Bem nesse pontinho preto aqui, janeiro de 2023, está vendo? Aqui entrou o Lula. Olha a desgraceira que vem acontecendo de lá para cá. Praticamente empatados. Na verdade, como isso aqui já tem dois ou três dias de reportagem, então, a essa altura, já deve estar empatado. O que o Lula conseguiu fazer com a economia do país é igual a uma pandemia altamente destrutiva que impactou todos os países do mundo. Preste atenção. Vou repetir para você entender, porque isso aqui é sério, tá? Isso aqui não é brincadeira. O governo de esquerda do PT, o Lula, causou um estrago na nossa economia igual ao da pandemia. Gente, isso é simplesmente impressionante. Como que uma pessoa com a sua ideologia consegue ser tão destrutiva quanto um vírus que matou milhões de pessoas do mundo? Eu lembro de um vídeo do Lula, onde ele falava assim, que tinha que agradecer a Deus, eu lembro direitinho, a natureza, desculpa. Nós temos que agradecer a natureza pelo vírus da Covid, porque o vírus foi importante para mostrar a importância do Estado. Pois nós temos que agradecer a Deus por ter colocado o Lula na presidência para poder ensinar o povo o quanto a esquerda é perversa e destrutiva. Da mesma forma que no raciocínio dele tem que se agradecer a natureza pelo Covid para mostrar a importância do Estado, nós temos que agradecer o Lula na presidência. Deus por ter colocado o Lula na presidência. Tudo acontece por um motivo. Para ensinar a população o quão destrutivo, o quão prejudicial, o quão trágico é colocar a esquerda no governo, na gestão de um país. De um país, de um Estado, de uma cidade que seja. Onde quer que a esquerda chegue, ela sempre consegue destruir completamente aquela região. Isso aqui, gente, isso aqui é um retrato e vai piorar. A tendência é que vai piorar e piorar muito. Ainda mais agora com a situação do desastre do Rio Grande do Sul. Agora olha isso aqui. Mensal resultado primário do setor público. Você está vendo esse período aqui em que o primário estava acima do zero? Bem aqui, essa linha aqui é o zero. Está vendo esse resultado aqui acima do zero? Esse aqui foi o governo Bolsonaro. Chegou o governo Lula, capengou tudo de novo. Esse aqui, olha o V que nós fizemos no período. Pandemia, pandemia, voltamos ao V. Chegou o Lula, jogou tudo para baixo. Nós já estamos pior do que na era Dilma Temer. Cara, isso é simplesmente impressionante o que esse governo consegue fazer. Que sirva de lição, tá bom? O presidente da Petrobras, e agora ele está dizendo que ele vai deixar o PT porque ele falou, olha, será que vocês não estão indo longe demais? O que será que o PT quer fazer com a Petrobras? Que até o presidente da empresa, que é afiliado ao partido, falou, olha, isso eu não... Aí eu não vou. Será que a Petrobras não deveria, neste momento, Fabi, Flávio, Fabi, está blindada mais do que nunca para que o Brasil não reviva os seus piores dias de governo Lula, Dilma, Rousseff? A gente já está vivendo, Silvio, não tem nada pior do que a gente está vivendo. A gente já está vivendo Petrobras, gente, tudo. A gente não tem planejamento, esse governo não entrou, a não ser de se vingar do Brasil. Então, assim, não sei, deveria privatizar, mas isso então virou o sonho mais absurdo, sem a mínima chance. Agora, o Caut já falou muito bem a respeito da questão aí. Temos uma Magda novamente na Petrobras e é uma das empresas... Eu acho engraçado porque os esquerdistas falam assim. Ah, e não podemos vender a Petrobras porque é questão estratégica ter petróleo, etc. Ok, mas colocar ela lá embaixo e fazer perder tantos bilhões, aí pode. Aí não é reserva legal aí do que é patrimônio ou não nacional. Que coerência é essa de vocês? Eu sei que vocês não têm, mas vai que a gente fala e haja um despertamento. Mas está complicado. Eu não tenho a mínima esperança. Daqui é só para trás, enquanto houver Lula governando o Brasil. E aí, hein, Flávio? Nós temos um histórico de Petrolão que não afastou este senhor do PT. Agora, você pode até falar que é uma coisa pessoal, ou seja, eu fui humilhado, ele disse, fui demitido na frente de todo mundo, fui humilhado, etc. Então, pode ser uma coisa pessoal. Mas esta pergunta é realmente encafifante. Por que, raios, alguém que continuou no PT depois do Mensalão, depois do Petrolão, continua agora na Petrobras? Tem algumas peças aí que são bastante interessantes para a gente parar para pensar neste momento. Acho que a principal questão agora é que o Brasil é um grande produtor de petróleo e ele tem negociações de petróleo tanto com os Estados Unidos quanto com a Rússia, com a China. Nós fazemos negócios com vários países que não se entendem muito bem. Eles não são colocados na mesma mesa com muita facilidade. Eu falei muitas vezes aqui. Ora, o Lula foi eleito com o apoio do Biden e com o apoio do Putin. Ele foi eleito com o apoio do George Soros e foi eleito com o apoio do Xi Jinping, que o George Soros quer derrubar. Ele foi eleito com o apoio do PSDB e foi eleito com o apoio do Foro de São Paulo. Ele foi eleito com uma série de figuras que, em algum momento, na hora que cobrar a conta, não vai ser lá uma coisa muito bonita. Ele foi eleito com o apoio do Maduro e com o apoio da União Europeia, que acha que o Maduro é um ditador. Ele foi eleito com o apoio do Hamas. Ele foi eleito com o apoio, sabe, de gente que... Sabe, na hora que a conta vem, o Lula vai ter que tomar algumas decisões que vão desagradar algumas pessoas lá de fora. Isso que é o principal. Só que esse lá de fora está interessado. Não é que ele não está interessado na democracia brasileira, nos bolsonaristas. Eles estão interessados no agro e em petróleo. Eles estão interessados no que nós temos para oferecer para o resto do mundo. Se nós tivéssemos uma grande potência militar, estariam interessados nisso. Se nós fôssemos uma grande potência tecnológica, eles estariam interessados nisso, que é o que o pessoal se interessa nos Estados Unidos. Agora não. O Brasil é uma grande potência por causa de agro, por causa de petróleo. Essa conta está vindo também de fora. Isso é o fundamental para nós entendermos também essa movimentação na Petrobras. Ela é uma grande empresa porque a Petrobras sozinha, ela é capaz de, por exemplo, puxar o rumo de uma guerra para um lado ou para o outro. Nosso petróleo está sendo vendido constantemente para o Irã. Um dos países que é considerado o segundo país depois da Coreia do Norte como o país mais fechado e mais problemático do mundo. O maior financiador do terrorismo. Nós fazemos negócios com o Irã constantemente, envolvendo petróleo daqui para lá e de lá para cá o tempo todo. Ou seja, quando você olha para uma noticiazinha como essa, dá a impressão que é uma nota ali de rodapé, né? No cantinho da página falando, ah, é economia da Petrobras. Isso aí é questão de guerra, gente. Nós não estamos num momento muito pacífico no mundo. Isso aí vai ter reflexos tensos para os maiores players do mundo, tá? É só isso que está acontecendo. O Cauti quer fazer um adendo. Esqueci de falar, gente, que a nossa nova Magda Nacional, ela tem um conflito de interesse gigantesco que ninguém está falando, porque ela é fiscal da LERG, da Assembleia do Rio de Janeiro, e também ela é sócia em uma consultoria do mercado de petróleo. Ou seja, ela atua no setor privado e vai se tornar também presidente da Petrobras. Claro que se espera, se supõe, se torce, acho que até legalmente vai ter que fazer isso, que ela ceda a sua participação nesta empresa. Mas eu queria só lembrar o que aconteceu com outro presidente da Petrobras que foi apontado pelo Bolsonaro, que era o Adriano Pires. O Adriano Pires, um dos maiores especialistas do Brasil de petróleo, se não do mundo, um consultor de primeiríssima, também estou no exterior, fui professor da UERJ, da UFRJ, enfim, um dos profissionais mais bem preparados do Brasil e, quem sabe, do planeta, em petróleo. O Bolsonaro o apontou com o presidente da Petrobras. Ele é sócio de fundador de uma consultoria do Rio de Janeiro muito bem sucedida, por sinal, graças à competência dele. E ele estava disposto, eventualmente, a ceder a parte da sua parte, ou seja, para o filho, que também é sócio, para outros sócios. A grande mídia fez um estardalhaço, um escândalo, um conflito de interesse, vai entregar na Petrobras, para os privados, não sei o quê. Ele teve que se renunciar, ele teve que dar um passo para trás. O Bolsonaro apontou outro presidente da Petrobras, tão competente quanto, assim, um ótimo presidente, mas ele, que também teria sido uma ótima figura para a Petrobras e para o Brasil, por causa disso, não foi apontado. Agora temos uma Magda com um tanto desse tamanho de conflito de interesse, mas o silêncio é ensurrecedor na mídia, na política, e ninguém fala nada. Vocês imaginam o que estaria acontecendo no Brasil se o presidente fosse o Bolsonaro nesta tragédia do Rio Grande do Sul? Vocês imaginam o que a imprensa tradicional, a imprensa que é financiada, recebe dinheiro, pode dizer que é financiado, não 100%, mas que recebe recursos, vamos usar aqui a frase corretinha, porque senão os caçadores de fake news, senão a AGU já vem bater aqui na porta. Então, a imprensa, as redações, os veículos de comunicação que recebem recursos publicitários da Secretaria de Comunicação, o que é que eles estariam falando em relação ao governo Bolsonaro diante de uma tragédia como essa? Nós tivemos dias difíceis durante o governo Bolsonaro em relação à saúde pública. Então, vamos lá. Outro tema que eu queria trazer aqui para vocês, o Gadeira, nós vamos ter que fazer mais uma guila hoje, viu? Tem muita gente e o programa número 100 merece, tá? E eles não mandaram abraços também, né? Então, vamos ver se eles caçam aqui alguma coisa daqui a pouco. Mas antes, tem um tema aqui, deixa eu trazer um tema para vocês. O Leandro Porto escreveu aqui no nosso chat, e eu acho que é um tema fundamental para trazer, Fabi, que é o seguinte, na surdina, aquele jeito maroto, né? Apareceu um tal de PL 8889. Nossa. Ah, socorro. Autor. Deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que entrou na repescagem, né? Porque uma pessoa teve de sair, né? Teve a candidatura retida pelo Tribunal Superior Eleitoral, e aí ele acabou entrando na repescagem para a Câmara dos Deputados. Mas antes mesmo, como o PT entendeu que o Paulo Teixeira talvez não fosse, não teve votos suficientes, arrumaram um ministério para ele. Ele é ministro do MST, também conhecido como Desenvolvimento Agrário. Ele é autor de um projeto, tem outros, mas esse é o principal, que apareceu na pauta da Câmara, num momento como esse, para taxar plataformas como o YouTube, TikTok, isso se estende para o Instagram, e a Globoplay, não. A Globoplay, não. A Globoplay, ela pertence a uma concessionária de radiodifusão, deve ser poupada. Pois bem, e eu taxar produtores de conteúdo? Você que está aí do outro lado da tela, que produz conteúdo para o YouTube, ou que consome YouTube e deixou de consumir aquela emissora que a gente tanto fala aqui? Pois bem, esse era o projeto. Não passou por pressão popular. Pressão popular, principalmente nas redes sociais. Twitter X, Instagram, o povo entendeu, porque o povo entende o que está acontecendo. Já tentaram fazer isso com o 2630 no ano passado, que era para censurar as redes sociais. Vocês se lembram? Pois bem, Fabi, de forma marota, sempre aparece um projetinho assim, né? E aí... Bom, pessoal, é isso aí, né? Quem assistiu o vídeo aí por completo vai entender o que vai acontecer com o nosso país, o que está acontecendo. Ah, mas o Barbudinho vai cair. Cara, a chance dele cair vai girar em torno aí de 80% quando acabar as emendas, né? E vai acabar, se não já acabou. Você não tem a noção do... Não, tem, né? Viu o vídeo aí do Gustavo Gaia falando. E ele fez o rombo aí já equivalente ao ano de 2020. Eu estava falando com uma pessoa aqui agora, que acabou de chegar de Brasília, né? E falou a mesma coisa, que ele participou de uma reunião lá, que eu não posso falar com quem aqui, né? E os caras lá falaram que a tendência é dele cair e parece que eles já sabem, né? O que vai acontecer. E todo mundo já sabe que ele é só um boi de piranha, né? Ele é só um nome. Na verdade, ele é um nome que foi usado para ganhar. Só que a gente imagina aí que não é ele que está por trás. É de todas as coisas. Senão, não seria usado, né? E o vídeo que a gente viu agora bateu certinho. Certinho. Com a conversa que eu tive agora. E antes de ver o vídeo do Gustavo Gaia, a pessoa me falou a mesma coisa que ele falou, que saiu nessa reunião lá. A mesma coisa. Tipo, o Gustavo Gaia é como se ele tivesse me falado, como se ele tivesse falado no vídeo o que essa pessoa falou. Então, provavelmente, ele deve ter participado também desse encontro lá. E o negócio vai ficar feio para o Brasil, gente. Vocês não têm noção. pode ter eleição, né? Pode ter. Isso aí não está sendo mostrado agora, mas vai ter eleição agora, né? Esse ano. Para prefeitos e vereador. Isso vai ser mascarado até lá. Eles vão tampar um buraco e abrir outro, tampar um buraco e abrir outro. Até lá vai ser escondido. Mas na hora que houve o tanto de buraco aberto e a quantia de buraco fechado, não vai bater, não vai fechar a conta. Vai ter três abertos para cada um fechado. Vai ter aquele imenso buraco de rombo nas contas e não vai ter o papel para tampar tudo isso. E aí? E aí que é crise, né? É crise no país. Tem tendência de desvalorização do real, vai ser grande. Se isso realmente acontecer, a previsão é de acontecer, né? Não é uma verdade absoluta que vai acontecer. Mas se acontecer, como é tendência, né? Se a gente ver o gráfico ali, a tendência é de dar uma queda. E nessa queda aí, provavelmente, estamos em 2024, provavelmente teremos um ano de 2025. Bem complicado. E na hora que apertar o bolso do povo brasileiro, não vai ter barbudinho ao amor, né? Na hora que o povo vê mesmo assim que a picanha não chegou, né? Na hora que o povo vê que não vai dar nem o músculo, o picadão, a carne moída, na hora que o povo sentir isso, aí é rua. Rua para derrubar o barbudinho. E aí não vai ter emenda, né? Ele está liberando tudo. É recorde. Tudo. 50 bilhões em fevereiro gasto, gente. No ano para ano 2023, a gente viu o jornalista da rede Goble lá, né? Falando que o rombo era de mais de 200, 213 bilhões, né? E aí ele parou na hora e falou que a notícia era falsa. Peraí, peraí. A gente teve um problema. Acho que essa notícia é falsa. Vamos para o intervalo. Aí não entrou no intervalo e ele ficou todo enrolado no que tinha que falar. Vocês imaginam, se em fevereiro já deu 50 bi, imagina quando a gente chegar em dezembro, tendo tendo um ano eleitoral, interesse dos caras é liberar a emenda, é liberar a bagaceira toda para conseguir prefeituras. Imagina o tamanho da bagaça que vai estourar ali em dezembro. E virada de dezembro para janeiro. E dali vai começar. É dali que vai começar a derrubada do Barbudinho. E aí vem o poderoso chefão também que provavelmente teremos o Donald Trump. A tendência é que ele ganhe lá também. Aí o negócio vai ficar sério. Sério. Tem coisa tem coisa estranha vindo aí, hein pessoal. Tchau. Tchau.